Eu preciso encontrar o meu Deus nesta minha oração E falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração Tem horas que fico perdido sem saber o que fazer Eu te abençoo Como agora estou tão aflito Até penso em morrer Eu não vou repetir uma reza Um ritual simplesmente não expressa Esta dor na minha solidão Eu sei só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para o céu Preciso tanto do Senhor Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou E renascendo o seu amor Eu preciso mudar A um pobre sofrer Eu não vou repetir uma reza O ritual simplesmente não expressa Esta dor na minha solidão Eu sei só tem uma solução Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Você que eu quero esquecer o Deus que eu quero esquecer o que passou E renascer do seu amor E renascer do seu amor Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou?